Ela sempre teve essa ideia porque ela viu que ia dar certo. Santa Maria não tinha um espaço para acolher e abrigar as mulheres trans. E ela via essa necessidade e teve essa visão de ser um empreendimento rentável e que, ao mesmo tempo, ela traria esse acolhimento às meninas. Tinha uma sala na casa dela que era um mini mercado. Ela vendia azeite, leite, bolachinha, enfim, tudo. E eu falava, Verônica, por que você tem um supermercado dentro de casa? Porque ainda não podemos atravessar a rua e ir no mercado da esquina, porque nós levamos pedrada. Pensa numa coisa muito divertida. A gente ria o tempo todo. Só de lembrar. A vontade de rir porque a gente ria muito, muito. Ela contava as coisas da vida dela, a gente dava risada, a gente fazia lanche, fazia bolo, tomava café da tarde. Nossa, era muito bom. Muito, 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 muito bom mesmo. Eu sempre dizia para ela, de verão, tu não veio a passeio. Ela foi mãe para muitas meninas que não tiveram amparo da família, entendeu? Ela deu de comer, ela deu de beber, ela deu um lar. Ela deu de comer, ela deu de comer. Obrigado.